It's my life, it's now or never It's my life Quem vai pra Bon Jovi? Uou, galera! Vamos falar aqui agora do momento da entrevista It's now or never Como diria aí o John Bon Jovi O cara, o cara Então presta bem atenção aqui Tio Diego aqui em mim Ao contrário, velho, do que as pessoas falam pra você Esse é o momento que você deve falar mais do que ouvir Isso é real, this is true, tá? Por mais estranho que pareça, normalmente na empresa Ninguém quer tá ouvindo muito o estagiário O cara que tá entrando na empresa tá falando nada Então aqui é o momento que você tem que falar mais Do que ouvir, que as pessoas estão pré-dispostas a lhe ouvir Saber quem você é e conhecer Pra poder tomar uma decisão baseada no que você vai falar Ah, Diego, mas eu não sou muito de falar Não sou muito comunicativo Velho, não tem problema Você vai ter que falar sobre uma coisa única que você ama Que é você mesmo Então fica tranquilo em relação ao conteúdo Você só precisa ter estratégia Então primeira coisa, vamos nessa aqui Maturar, organizar Você precisa responder objetivamente as perguntas que serão solicitadas E de tal ritmo da conversa Aí você faz, mas Diego, Diego, como é que eu vou fazer isso? Aqui é onde mora o pulo do gato O cat-lip, pula gatinho, pula gatinho Lembra que eu falei pra você, velho Da importância de você escrever sua história No dia anterior Pegar seu caderninho Dar um escrever, escrever mesmo Pensar, organizar, topificar Velho, essa é a sua arma secreta As pessoas, por natureza, amam ouvir histórias E eu tenho certeza que até hoje Você se lembra da história do Rei Leão O Rei Leão agora tá aí Real estate, real live Sei lá, o Leão louco, lá vivo E aí todo mundo lotando cinema E eu quero saber de uma coisa, velho Você acha que você não conhecia a história do Rei Leão Quando você foi pra lá Ou que você tinha esquecido da história do Rei Leão Claro que não E se você não lembra Ou se você não viu, vou dar um spoiler pra você A história é do Simba Filho lá do Rei Leão Do cara lá que é o principal Eles tão lá brincando Brincando, brincando, brincando O tio dele faz o que? Ele quer fazer uma trama Porque ele quer matar o Rei pra subir no lugar E aí Simba tá lá com o pai Brincando, brincando, brincando O tio dele fez uma armadilha O pai caiu Foi atropelado Os bichos mataram Simba, que é o bebezinho A criancinha lá O herdeiro do Leão Foge porque acha que tem uma curva Que é culpa Que é pra João O pai Ele que tem vergonha O tio dele assume o trono E depois ele volta pra tomar o trono Ah Diego, tu viu o Rei Leão agora? Não, velho Nem tu Mas o cara lembra As pessoas lembram de histórias É fácil Ficam na mente, tá? Isso aqui é uma dica que eu tô dando pra você Que não fui eu que criei Isso aqui eu presenciei como um entrevistador Eu fui entrevistador Eu fui entrevistar algumas pessoas E chegou um cara que contou a história dele toda, velho Como é que ele tinha começado a fazer civil Que ele tinha feito a Olimpíada Que não sei o que da família dele, velho O cara deu um escopo ali Uma história Que no final, quando acabou a entrevista Era eu e mais duas pessoas A gente fez Pô Eu só lembro daquele cara da história, velho Eu nem me lembro As outras pessoas que vieram aqui Foi tanta gente que passou por aqui Eu só me lembro do cara da história Então, esse é o grande detalhe Um processo seletivo acontece com muitas pessoas De maneira simultânea Então, se você tem uma história Se você tem algo que gera um relacionamento Você gera uma emoção Que você encaixa ali Fica muito mais fácil Simbora No momento da entrevista É muito importante que você passe Tudo aquilo que você estudou sobre a empresa E ao mesmo tempo Traga os valores ao seu discurso Então, nada de você ficar dizendo Eu sou muito desenrolado Muito proativo Prestativo O meu maior defeito É que eu sou organizado demais Velho Para com isso Não existe Você precisa trazer os seus valores As suas experiências Dentro do seu discurso Trazendo as palavras-chave da empresa E aí, como é que eu vou saber As palavras-chave da empresa? Missão Visão Valores Entra no site Estuda Vê aquelas palavras que estão lá em negrito E encaixa no teu texto Encaixa no teu vocabulário Ai, eu não nunca costumo falar essas palavras Velho Treina Pratica Se é um negócio que você almeja Se você está mirando aquela empresa Que você sabe que vai entrar ali dentro Você vai poder crescer ali dentro Vai fazer o seu futuro profissional Você precisa se adequar Ao modelo da empresa Não é a empresa que se adequa a você É você que se adequa a empresa Velho Beleza? Durante a conversa É importante que você fale de resultados Esqueça a parte acadêmica da coisa Hoje tem ninguém que está interessado Se você estudou na Federal Na Particular No Morel Enfim No Buraco Do Rato Ninguém está nem aí As pessoas querem saber O resultado que você vai trazer para a empresa Eu quero tirar para as pessoas O pessoal manda currículo Vai lá, Diego Eu não sei por que Eu não sou selecionado Primeiro ponto, velho Qual é o seu diferencial Em detrimento Em relação àquela quantidade de pessoas Que tem aqui Tem 100 pessoas 80, 50 Por que eu vou te chamar? Qual é o seu diferencial? O que é que você fez, velho Para merecer entrar na empresa? O que é que você pode fazer Para merecer entrar na empresa? Ah, eu sou dedicado Velho Isso é vago demais Você precisa trazer resultados Então você vai dizer Poxa, olha aqui o meu portfólio Eu já trabalho com maquete eletrônica Poxa, eu já trabalho fazendo um projeto em BIM Eu sei compatibilizar projeto Eu sei alçar projeto Eu sei levantar quantitativos Eu sei fazer algo Ah, Diego Eu sei álgebra, alinear Eu sei física 2 Eu sei cálculo Ninguém está nem aí Desculpa a expressão Mas as pessoas estão cagando para isso Você vai dizer para o cara Ah, eu sei física 1, física 2 Passei em tudo Não reprovei Mas tu sabia que é o AutoCAD Não Então, velho Sai daqui Get out Vai lá para o teu professor E vai fazer uma carreira acadêmica Porque para o mercado Ninguém está nem aí Ah, mas Diego Minha mãe O professor falou Que se eu te graça notas boas Ia ser legal Não é assim Porque a faculdade Te prepara para o mercado De 1970 80, 80, 60 Naquela época Hoje em dia o mercado Trabalha num outro ritmo E a sua faculdade Não te prepara para ele Então você precisa aprender O que o mercado quer E se você almeja Entrar na empresa Você tem que entender Quais as demandas daquela empresa Você tem que entender Dois mil reais Dois mil reais Três mil reais Para ela gerar um resultado Inferior ao que ela dá Não existe isso E simplesmente com os conteúdos Que você absorveu na faculdade Você não gera resultado Para o mercado Poxa, Diego Eu nunca pensei nisso Eu pensei que as empresas Tinha o dinheiro sobrando Ninguém tem dinheiro sobrando, velho E sabe por que tem gente Que ganha 10, 15, 20, 30 mil E outros que ganham mil Simplesmente pela capacidade De gerar resultado Para aquele cara ganhar ali 10, 15, 20 mil Ele dá duas, três meses mais E para o cara ali Que você paga só mil reais Ele não consegue dar mais Do que isso É assim como eu estou falando Para você, velho Não tem Ah, meia conversa Mais ou menos Não tem mais ou menos Um cacete Você tem que gerar resultado E no momento Você vai para a entrevista Você tem que dizer Qual é o seu diferencial Eu sou especialista em BIM Trabalho com compatibilização De projetos Levantamento quantativos E orçamento Se você quiser saber Como orçar o seu projeto Reduzir os seus desperdícios E aumentar a sua produtividade Pode me contratar Olha no olho Fala com convicção Fala de maneira pausada Diz o que você vai fazer Para a empresa do cara, velho É assim que se consegue vencer Não é um negócio Ai, me dá uma oportunidade Eu tenho 26 anos Tenho um filho de dois aqui Poxa, preciso comprar leite Para ele Botar ele na escola Poxa, estou começando Minha vida agora Tenho 18 anos Me dá uma oportunidade Que oportunidade, velho A oportunidade de cantar Para o filho Para o subinho Para o neto Para tu Tu tem que mostrar resultado Mostrar valor Simbora Próxima aula A gente já vai chegando aqui Ao fim do nosso treinamento E eu espero que você Pelo menos, velho Se você chegou até aqui Comece a maturar isso Comece a pensar Sobre todos esses conteúdos Que eu estou trazendo aqui Para você Pense em uma coisa Você está se preparando aí Fazendo sua faculdade Investindo Não apenas dinheiro Mas muitas horas Ao longo do seu dia Beleza É importante Ok Mas o que você está fazendo Por você Para ser uma pessoa Diferente no mercado Trabalha Pare de pensar apenas No seu professor Pare de estudar apenas O que o seu professor quer Ah Diego Mas o que vai provar E daí Sério mesmo E daí É melhor de se formar Com cinco anos Quatro anos Cinco anos e meio Sei lá E ficar desempregado Porque você não aprendeu Nada que o mercado queria Não conseguiu estagiar Não conseguiu ter experiência Depois se formou Tem um canudo Mas não tem experiência nenhuma E não vai conseguir Entrar em empregos bons Ou se formar em Sete, oito, nove, dez anos Porque reprovou Mas priorizou o mercado E terminou ali Ganhando seus dez, quinze, vinte mil Ou tem em sua própria empresa Fica aí o questionamento Você é a única pessoa Que pode responder Próxima aula a gente vem Pra concluir nosso conteúdo Valeu